Olá amigos, sejam mais ou menos que não bem-vindos ao meu canal E hoje temos uma intrusa que falou de comida, ela tá aqui, né? Hoje, gente, o desafio é ruim É bom, porque tem muita coisa boa também Mas é assim, ó, mostra aí, mãe Aqui é aquela trinta do TikTok que você vai puxar uma dessas cordinhas Você não sabe qual o pratinho que é Inclusive acho que tem umas cordas que caem lá embaixo, onde assim, né? Aí tem coisas boas e ruins, né? Tem Nutella, tem... Nossa, tá com preço Olha de caro, gente, isso é o comunismo Aí tem... Tem iogurte, tem bolinho, café Isso daqui é pimentão, pedaço de pimentão Tem cebola dessas em conserva Tem limão, tem chips, tem todinho, cravo, terreiro rocher Nossa, isso daqui é muito bom E batata cru Então tem seis coisas boas e seis ruins, né, mãe? Já Então, sei o que mais tem? Doze Porra, cara! Aprendi Então, gente, vamos lá, né? É par Ímpar Um, três e já Ímpar, burra, cara Mas eu não queria começar Tá, segura o copo e puxa uma cordinha Tem que segurar as outras cordinhas também, né, Reta? Não sei, ó Só acho, gente, aí Será que não tinha que ser menor, se um buraco assim? Talvez, né? Mas como fui eu que fiz Uma corda Nossa, eu não acredito no café, cara Não é boa, vai Ah, é! Ah, é! Eu tô te acertando, eu tô te acertando, eu tô te acertando, cara! É uma colherzinha só No direito é uma pô de água Feito? Assim tá bom, né? Tá Ela que deu a ideia do café, viu? Eu gosto de café Cheira café, ela Cheira café Ai, cheirinho, eu vou te achar Ai, que idiota! Não, não sei Delicinha! Eu vou tirar Nutella No menos eu não vou comer café, isso é bom Caramba, cara Ai, eu vou numa do fundinho, cara Ah, vai pegar mais no sono Tô sentindo uma boa energia Nutella Ai, eu adoro! Gente, meu chute favorito E desse aqui, desse pacote aqui misturado Ô, não vale, pode eu ter roubo Depois eu vou comer fruto Fui com roupa dela Esse aqui é muito bom Que? Ai, não, esse vai ficar Deixa eu ver aqui no cantinho Vem comer o resto, né? Só por roupa diferente Vai roubar Ah, eu mostro muito uma coisa ruim, mãe Pimentão Não vou comer Pimentão 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 Ai, vai ruim Bem esquisita Agora, aprendam como que faz Ó, você pega um do fundinho Do fundinho é sempre bom Não, mentira Eu peguei um Não, eu peguei um Ai, que coisa ruim Não é ruim, Natália É forte Pode pegar mais uma Eu dei duas mordidinhas e peguei uma colherzinha coisada Pode pegar mais uma Para de ser fresca Com o tipo de conforto Porque aguenta Sei lá Calma Deixa eu ver se você comer nada Mas você não come Ai, não é ruim Ai, porque você gosta Pra pegar de mão Ai, não é ruim, Natália É ruim de machigar Desse tamanho Assim, ó Quando você pega beijinho Com bravinho Você come Eu vou pegar coisa ruim Que aposta quanto? Toma Não Ó, o que que eu vou tomar Colher aqui Nossa, cara Tá duro Então gelado Não, ela colocou no geladinho Não é É, porque não tá Não dá frio Ah, não tem Hum, ela dá Ganhou o desafio Você comeu um cheese, né? Ah, me dá Não vai agarrar Se for me dar migalha Eu nem quero Hum, vai Isso é roubo Não é Acho que eu ia pegar um todinho Um iogurte Ah, eu vou usar a roupa 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 Ai, ai Melhor que o céu Não, não sei se é verdade Não sei se eu ia usar Ó Ai, meu Deus Vou roubar Vai, Lolita Olha que delícia Vou mostrar pra vocês De pertinho Olha Tem Nutella Nossa, acho que eu comeu o poto inteira Nutella Vai Ai, meu Deus Seja o que Deus quiser Esse aqui eu puxei Ah, não é muito bom Ah, não é muito bom Ah, mas eu brilhante Eu pego cebola Nossa, pra aquele limão Você não gosta Com açúcar Com açúcar? Coisas muito Minha estranha Mudando o pé Ela corre bem, limão Hum, hum, hum Hum, muito bom Me tirou, por Deus Que ficou gostoso O negócio Eu sempre entendo Hum, chocolate Jotinho Pega o rocheiro Ó Vai pegar mais gostoso Olha, é um cumpridão Ah, ela fez de propósito Cumprido Quer pegar o bolinho? Não, eu cortei Igual, do mesmo tamanho Você que deve ter puxado Ou eu Ué, tá puxando Oi, Jota Ah, já foi? É burra Meu Deus Tô roubando Ah, não Vai, um pedação Porque eu comi duas pedidas Do lado de mão Comendo, licuando Comendo com o seu aparelho Ai, é verdade Meu Deus Maçã Não é maçã É batata Nossa, com o seu aparelho Ficou gostoso O limão Ficou bom, Nutella Vou comer com Nutella Vou comer um ferrão Agora, agora, agora Agora, só tem que fazer Olha, não dá Ele tá pobre Tem, né? Não, mas É, bebê Tem três coisas Ah, mas daí Agora, só tem esse bobo Ah, não Ai, peri Eu gostei Quer? Não vai fazer Eu vou pegar o todinho agora Isso aí, ó Nossa, já tá abrindo tudo Você foi Ah, não Se você pegar o todinho Você vai ficar Se você pegar o todinho Vai mudar o ferreiro Vou pensar Então, vou pensar Olha Olha Oh, mas se você pegar o todinho Eu vou ficar Nossa, eu vou comer uma Nutella Ai, eu não sei Ah, não Eu tenho que comer Pode comer Gente, a cebola em conserva Eu odeio a cebola em conserva Ah, não Pode pegar uma outra Não é Ui, que nojo Muito nojo, cara Isso é ruim Pensa muito boa Vai Nossa, nem mastigou Engolindo, filha Mas não é Tem que mastigar Mas eu mastiguei Vou dar replay Eu mastigando Só precisa O cara vai saber Viu, mas só tem uma coisa agora Ah, não Não, tem dois Não, tem dois Entrave, você é um pra mim Ah, não, cara O todinho Não Meu todinho Cara, esse bolinho é muito bom, cara Nossa, cara Eu tenho chips de ferreiro rocher Gente, quem que vocês acham que foi melhor O que você comeu de ruim tanto? Limão Café Pimentão Foi três e três Ah, é verdade Ela pegou três coisas boas, eu também Ela pegou três coisas ruins, eu também Uhum Empateu Hum Eu já não vou dividir, nem meia Nem Não vou Eu sempre não ferrei Se os comentários estiverem ativados Vocês acham que quem deu mais sorte foi ela Que pegou Quem tá botando, gente? Olha, essa produção aqui, né? Tá top Ó, ela pegou bolinho e iogurte e nutella E eu peguei cheetos Ferreira rocher e todinho Quem que foi melhor, será? É que você pegou nutella, né? Mas eu peguei ferreiro também É Tá empatado, na verdade, eu acho Por isso que eu tenho mais um pouco Mas enfim Iogurte e chips Eu prefiro iogurte É, chips Quer dizer Ah, eu não faço, na verdade Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos assim Ou mais vídeo que você chato aqui Mas daí nem... Pesam bastante Deixa bastante like Se inscreve no canal Ative no sininho Vídeo novo toda semana Me sigam no meu Instagram E no meu? E no teu não No meu sim Nada Mas me sigam Tá, logo não Me sigam A Pisto tá aparecendo Ai, meu Deus Vídeo novo aqui no canal toda semana A Pisto vai castrar semana que vem Eu vou gravar tudo pra vocês Coitada Ai, me deu um beijinho E é isso, gente Fui Daí a mãe não gravou nada